Veja o antes e o depois dos atores do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sassi Pereri. Foi interpretado pelo ator Isaac Daora. Tio Barnabé. Interpretado pelo ator João Acaiabe. Faleceu em 31 de março de 2021. Uva Esconde de Sabugosa. Interpretado pelo ator Cândido Dan. Tia Anastácia. Foi interpretada pela atriz Du Moraes. Dona Benta. Foi interpretada pela atriz Nissete Bruno, que faleceu em 20 de dezembro de 2020. Pedrinho. Foi interpretado pelo ator César Cardadeiro. Narizinho. Foi interpretada pela atriz Lara Rodrigues. Emília. Foi interpretada pela atriz Isabelle Drummond. Já inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.